O Jornal da Pampa desta segunda-feira começa, infelizmente, com mais um caso de violência aqui no Estado. A polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram dois homens. Eles são suspeitos de terem assassinado um jovem cabeleireiro em Gravataí, na região metropolitana da capital. A vítima de 28 anos foi morta a facadas dentro do apartamento no centro da cidade. A polícia agora trabalha em busca dos criminosos. O crime aconteceu neste prédio, no centro de Gravataí. Na madrugada de sábado, as câmeras mostram o cabeleireiro à frente, subindo com dois homens. O primeiro parece ser loiro, com cabelo pintado, e o segundo está de boné. Eles somem observando o prédio. Isso foi na madrugada de sexta, e a vítima foi encontrada na manhã de sábado. Deram falta da vítima no seu local de trabalho, e aí foram buscar informações na residência dela, onde encontraram ela já morta. No dia seguinte, a polícia veio até o prédio e encontrou o apartamento revirado. Os agentes acham que houve um desentendimento. O cabeleireiro estava no quarto. Ele foi morto a facadas. Jonathan Francisco de Souza, de 28 anos, havia se mudado para o prédio há um mês. Além do crime de homicídio, a investigação não descarta a possibilidade de latrocínio. Alguns objetos sumiram, como o celular da vítima e o dinheiro do aluguel. A vítima residia naquele local há pouco tempo, mas em conversa informal com vizinhos da vítima, informaram que ela tinha por hábito receber pessoas em casa. Havia, então, um fluxo de pessoas no apartamento da vítima. Segundo o delegado, havia indícios de consumo de bebidas entorpecentes. Os agentes também encontraram preservativos no apartamento. A gente encontrou vestígios de consumo de bebida alcoólica e de entorpecentes. E o local também estava revirado. Por isso que, por conta disso, nós temos aí uma linha de investigação paralela do homicídio, que seria de latrocínio. Que, aparentemente, alguns objetos da vítima foram levados. Qualquer informação sobre os dois homens que aparecem nas imagens podem ser repassadas pelo fone 98608-8876.